Eu vejo-te passar Tu prendes-me o olhar A forma como tu te louvas Deixa-me acelhar Com esse balançar Eu fico sem falar Se és um sonho Eu nunca mais quero é cuidar Assim neste desejo Com o fogo que arde no teu beijo O teu corpo é tudo o que vejo Os teus olhos dizem mil palavras Eu destenço-me e saio-me nada Esta noite será tudo nada Chega perto de mim E deixa-me ser Deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Entregue-te a mim E serei para ti Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Oh 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 Violeta As voltas do teu corpo Deixam-me a mente inquieta Chega a ser proibido O que os meus sentidos Me dizem em segredo Para eu vencer contigo Assim este e neste desejo Com o fogo caro no teu beijo O teu corpo, tudo o que feijo Os teus olhos dizem mil palavras Eu deslizo nessa pão de olhada Esta noite será tudo ou nada Chega perto de mim E deixa-me ser Deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Entregue-te a mim E serei pra ti Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Eu sou tu e eu Tudo o que tu quiseres Eu sou assim Eu quero Dijar a tua boca como se fosse mel Tocar os teus cabelos e sentir tua pele Essa tua pele Tua pele Deixas-me confuso You're in my bed Eu cada vez que eu sinto, sinto a perfume Fico bem maluco, sinto a luma O teu perfume, o teu perfume Na tua admissão, eu gosto muito Chega a fazer de mim E deixa-me ser Deixa-me fazer Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Entreguar-te a mim E seré para ti Tudo o que tu quiseres Tudo o que tu quiseres Eu sou tu 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 It's another track The Grand Roo You know how we do, right? Enrique Iglesias In the zone December Bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón El esfuerzo, mi oscura, se me En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando A noite aquecendo, teu corpo mexendo, subindo e baixando Bailando Bailando Este fogo que adentro subindo, crescendo, ardendo e quemando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Como esta melodía, esta es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia Now we're going to mind Now we're going to mind Now we're going to mind Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Hay basar tu boca Y voy a estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo una noche loca Una noche loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Entro en otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Yo suspiro, eso es el meu corazón Que ironía de destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor